Vamos lá, Cavaleiros de Ouro! Vamos lá, Cavaleiros de Ouro! Porque antes de tudo, cara, antes de tudo eles não... Eu não esqueço nunca. É que a coisa mais importante é que a Atena foi atingida por uma flecha do mal. Que também não faz o menor sentido, a flecha atinge e já devia ter enfiado no coração dela. Tipo, o coração não é tão legal, tá ligado? Não, é como é que os caras não viram essa porra, meu? É, é como é que os caras não viram essa porra, é tipo, bala perdida mesmo? Não é isso que não faz sentido. O que não faz sentido é o que o mangá explica. Olha, os deuses não são acertados por ataque. Se você cospe pra cima, o copo volta pra você. Exceto em caso de flechas. Exceto em caso de flechas. Mais uma... Não! Não, é verdade, a flecha volta. Não, não, é aquela flecha. O que não faz mais sentido ainda é que eles falam que a cada hora a flecha vai entrando mais no peito, né? Só que na animação, a cada episódio a flecha tá mais ou menos. O que é esse negócio? Eu entendi a lógica, é bem interessante. Ah, né, eles têm que correr porque vai descer pouco a pouco. Só que, tipo, a flecha pra entrar no peito... Só uma coisa meio Majora's Mask, né? Não, a flecha pra entrar no peito não falta muito, tá ligado? Tipo, a não ser que ela tivesse, tipo, um quilo de silicone. É, se você fizer, tá ligado? Não, se você fizer assim um tuque, morreu. É, tipo... Era mais fácil o mestre descer as 12 casas e... Enfim, os cavaleiros têm que... Vamos casa a casa, então, tipo, pra falar de todos os cavaleiros de ouro em ordem? Ares! Ares! A casa que não tem porrada, ninguém sabia se o Mu era foda ainda. Nessa época o Mu era só um cara bacana que... Era o Ferreiro. Era o Ferreiro e construiu essa armadura e ele tinha um moleque pentelho que morava com ele. O Mu, essencialmente, foi um pedágio pra eles entrarem na estrada. Não, é legal porque ele gasta uma hora pra consertar essa armadura, cara. E em uma hora ele não explica o que é o sétimo sentido. Ele falou, ó, tem um negócio aí que vocês vão aprender. É, vocês vão ter que aprender a base da porrada. Se vira aí, vai. É o tutorial da vida real. Se você não aprende, você morre. Exato. Inclusive, né? Mas o Mu é legal, ele é pacifista. Eu gosto dessa ideia, tipo... Que o primeiro cara, ele tipo... Ah, não, eu não gosto de lutar, não, cara. E ainda vou ajudar vocês. E é o cara da negociação política. E é o famoso build-up, pay-off. Que, eventualmente, quando ele luta, você fala... Caralho, o Mu era foda o tempo todo. Que loucura, sabe? Tipo, isso é mó da hora. Quero dizer que esse é o primeiro erro do Curumada. O cavaleiro de Ares é um cara político. Faz a gente pensar, né? E é calmo, né? É calmo. É tudo errado. Se você pegar o horóscop mais vagabundo de jornal, vai mostrar o contrário. É que no Japão é diferente.